Fala galera, tudo bem com vocês? Recado importante aqui pra galera de Ilhéus Galera de Ilhéus, Itabuna, toda a região Especificamente a galera do Batuba Beat Sound Aos contratantes, aos fãs A todo o público que comprou o ingresso Pra assistir o nosso show também E os dos demais artistas Venham aqui também me pronunciar Por que não aconteceu o nosso show? Ainda estamos aqui, pra vocês terem noção No lugar da onde fizemos o show Tibau, Rio Grande do Norte, perto do Ceará Porque não podemos decolar A não ser na luz do dia E ficamos ilhados, melhor dizendo assim Presos na cidade, sem poder sair, sem poder fazer nada Terminamos o show de Tibau no horário certo A logística estava batendo certo Enquanto estávamos indo pra cidade de Aracati Que é no Ceará, do lado da onde fizemos o show Uma horinha do máximo Recebemos a notícia de que não podíamos decolar Porque faltou energia no aeroporto E não tinha balizamento, não tinha sinal Sinalização Pra poder decolar e nem pousar Então o aeroporto se fechou Ok, desespero começa Pensamos no plano B Pensamos na cidade de Mossoró Que fica também a uma horinha alguma coisa E da onde estávamos Liga pra cidade de Mossoró Aeroporto fechado Também Não decola e nem pousa mais ninguém Não tínhamos mais o que fazer A não ser Falar com nossos parceiros contratantes do Batuba Beach E explicar a situação e dizer que Estamos querendo sair da cidade Mas não temos como A não ser no amanhecer do dia E isso seria impossível chegar pra cantar 9, 10 da manhã Fica aqui minha desculpa Mesmo não tendo culpa Mas vim desclarecer a vocês Aos parceiros, aos fãs, aos admiradores do meu trabalho Que infelizmente não foi por nossa conta Isso acontece Infelizmente aconteceu Logo em uma data especial Que seria cantar pra vocês de Liel E é isso Fica aqui minha declaração perante ao show Que não vai acontecer hoje Mas já estamos desenrolando Espero que nos entendam E que em breve a gente possa se ver logo, logo, logo Desde já minha gratidão Aos parceiros do Batuba Beach Que foram super compreensivos Nos entenderam super bem Viram que não estava mais a nossa casa Não tínhamos mais controle Desse acontecimento Tentamos de todas as formas De todo jeito poder sair da cidade Infelizmente não Tivemos sucesso Um beijo no Gigante Que Deus abençoe vocês De Ilhéus, Itabuna Toda a região aí Que estavam presentes no Batuba Beach E a gente se vê muito em breve Fique bem com Deus